Sei, tá nos seus olhos é só olhar Que em tuas mãos o futuro está De decidir quem novamente conosco ficar Sei que Marilândia vai prosseguir E continuar só depende de ti Me dê a mão, vamos lutar mais uma vez Saber que se pode, querer que se possa Esquecer os medos, jogar a luz pra fora Pinta a sua cara da cor da esperança Hoje é decamada o seu coração É Marilândia cada vez mais O caminho certo com quem é capaz De transformar, bastar olhar ao seu redor Sei que o impossível se pode alcançar Que ainda tem muito chão pra se andar Sincera, continuando a fazer o melhor Vamos lá, seguir adiante O Gedeou pra vence Saber que se pode, querer que se possa Esquecer os medos, jogar a luz pra fora Pinta a sua cara da cor da esperança O Gedeca mata o seu coração Ele é mais, é dez E vai de novo brilhar Feita o sol Pinta a sua cara da cor da esperança O Gedeca mata o seu coração Saber que se pode, querer que se possa Esquecer os medos, jogar a luz pra fora Pinta a sua cara da cor da esperança O Gedeca mata o seu coração Saber que se pode, querer que se possa Esquecer os medos, jogar a luz pra fora Pinta a sua cara da cor da esperança O Gedeca mata o seu coração Saber que se pode, querer que se possa Pinta a sua cara da cor da esperança O Gedeca mata o seu coração